E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de World of Habits. Então, já temos o Titã, mas ele tá muito fraquinho, gente. É, não sei se compensa fazer os upgrades. Não sei se vale a pena upar ele, ou talvez pegar um outro. Mas por enquanto eu não vou upar ele não, porque eu vou juntar esses PTs. Ó, prata, ouro e platina. Então vamos para... Deixa eu ver. Agora perco o troféu, cara. Esse jogo é Dominator. Ó, represa. Tá, 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 tá. vamos lá gente vamos lá vamos lá o 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 Eu preciso de um pequeno reforço aqui, gente Sozinho aqui, tá foda, mano Tá foda, velho Little help aqui, ô caralho Yeah 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 Va porra Eu vou conquistar, cara 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou cercado. Vamos lá. 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 Opa! Ó, o Cheetah tá indo lá. Deixa eu ajudar o Cheetah. Ah, sério, velho? Ah, sério! Oh, fudeu! Cheetah! Oh, fudeu! Oh, fudeu! Oh, fudeu! Ganhamos! Ah, mano, eu não consegui nem testar o meu Cheetah, cara. Graças a mim, ganhamos! Tchau, tchau! 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 Odeia aquele robô, cara O cara nem tá me vendo Ah, acabou muniça Mata, 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 mata Yeeeeh Heka, 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 heka Yeeeeh Olha, acho que já tem titã na área Deixa eu ver se tem alguém na retaguarda Galera, tamo, tamo na vantagem, mano É, acho que eu vou ter que Deixa eu ajudar meus amiguinhos Os caras não vêm, cara Já tem titã, cara Eeeeh 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 Mata, mata, mata Titã 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 na área Tem titã, cara Tem titã Deixa eu ir, fica recuado Fica recuado, cara É titã, cara Tem aquela aura lá de fogo Tem titã Deixa eu ajudar meu amiguinho aqui Tchau 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 Mata chita Eu atacando só de longe Que maravilha Ganhamos Caralho meu Tô gostando muito desse robô Acho que vou upar ele ao máximo Yeah mais 3 cara Que maga Ah mano Nem tô precisando usar titã Deixa eu ver quantos troféus Cadê 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 31 cara Ai sim Cara Bata Bata A Hungry fell better. Oh! Deathmatch! Que outro pessoal? Vou ficar aqui. Deathmatch! Que outro pessoal? Odeio aquele robô, cara. Vamos, vamos! Recarrega! Recarrega! Uno! Zero! Zero! Que trabalho, mano! Os caras já tem... Ae! Vai! Vai porra! Ae! Deixa eu ajudar meu amiguinho. Ae! Ae! Eu só atirando assim de longe. É o Sniper aqui. É o Sniper brasileiro. Hahaha! Oh! Deixa eu ajudar meu amiguinho! Vamos! 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 Vamos, vamos! E aí Aí Oh, cita Tem cita Oi Ele vai soltar um laser Fudeu Morri Tita 5, 4, 3, 2, 1 Ah, mano Eu quero titã Aí Eu gosto de mobilidade Mobilidade Velocidade Vai morrer Ah, mano Os caras cortaram o meu barato Titã É titã ou não é? Cara, o robô é gigante Pra mim parece que é Parece titã Foi tomar uso Give me Give me Toma, toma Get some Get some Vamos Recarrega Aê Matamos Titã Acho que é titã O cara está na surdina Tá tomando aqui os meus tiros Ah, terminou Tá muito fácil Oh, ho, ho, ho Titã Ah 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 Matamos Acabou Ganhamos Tata 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, será que eu espero junto mil e pego isso aqui? Não. Roubou, roubou, roubou. Ah, não. Ah, que cocô, velho. Ah, eu quero ganhar aqui. Ó, minha contribuição aqui. 34, mano. Aqui eu tô, tô bem, cara. Tô bem. Tô contribuindo aqui para o, para a guilda. Mais uma partida. Roubou gigante. Roubou gigante. Oh, deathmash. Como sempre, eu vou entrar com... Troca. Aê. Recarrega, recarrega. 3, 2, 1, 0. Que vacilão, cara. Oh, vai sozinho não, cara. Vai sozinho não, cara. Aqui não pode dar uma de rambo. Morreu. Ó, tá vivo? Aê. Ah, que bosta. Recarrega, recarrega. Ah, que bosta. Fela. Eu vou matar você, ô filha da pia. Ah, que bosta. Ah, que bosta, ô filha da pia aqui. Recarrega, recarrega. Tu vai morrer, ô filha da pia. Recarrega, recarrega. De onde que tá vindo esse tiro? Que bom. Recarrega, recarrega. O cara vai sozinho, mano. Vai junto, seu burro. Ai, que bosta, mano. O cara vai sozinho, mano. Filha da puta. Filha da puta. E co, filha da puta. E co, filha da puta. Vamos lá. Vai morrer o seu merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bosta! Bosta! Já era. Acabou. Falei go, falei go. Falei go. Falei go, falei go. Será que eu compro um robô gigante? Ginger rabbit. Tudo ouro, cara. Falei go, falei go. Falei go. Falei go, falei go. Falei go. Falei go. Falei go, falei go. Falei go. Falei go. Falei go. Será que eu pego esse aqui? Será que eu pego esse aqui? Mas é muito lento esse bot. Falanque Mode, stealth talvez. Falei go, falei go. Falei go. Falei go, falei go. Falei go. E aí Qual que é o nome do cara? Como vai tradicionar amigo? O cara já tem um pouco mais de robôs. Mano, eu não sei como é que faz para adicionar como amigo. Que complicado, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. Vamos lá. 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 não estou entendendo ah, vai ter um match invite more commander parece que é de 2 e aí 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 Vamos lá. 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 Ah, bosta. O cara me paralisou, filha da Pops. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, laser maldito. Ah, mataram o meu amiguinho. Vai, bosta. Vamos lá. 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 Mata, 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 mata. Ae, mata, mata. Ben sallu, permiteiamo o Intro como já morr, tá? No, podez. Means, lasca pájá. O que ela é? Chita cara chita É titã Fudeu É titã Ah mano, tá de brinque Ah Ah não Pô, só agora que eu ia julgar Ah 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 Tchau. 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 Nossa, tirei pra cacete. Vou conquistar lá atrás. Aê. Olá. A fila da peps. Mata, mata, mata. Isso. Fudeu, fudeu. De onde que tá vindo o tiro? Ah, mano. Deixa eu ajudar meu amiguinho aqui. Tchau. 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 Healing Ah, que bosta Vai ter esses filha d'arpê Mas então minha filha Aí você vai Minha filha Segura Minha filha Minha filha Minha angia Vamos lá. 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 Vai. Vai. Vamos lá. 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 O que é o? Vem conquistar gente, pickpatches. Vem conquistar gente. Vem conquistar gente. Vem conquistar gente. Titã? Fudeu! Ah mano, Titã não dá cara, vai tomando fuck. Titã não dá. Fala ai galera. Olha o Titã, olha o Titã. 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 Olha o Titã. Olha o Titã, olha o Titã, olha o Titã. Aê! 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 Oh yeah! Cara, tenho que parar de jogar, mano! Tô viciado nessa bosta! Tchau, tchau! Ah, filha da peps! Ai, filha da peps! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?